Oi pessoal a receita de hoje é coxa e sobrecoxa de um jeito que você nunca viu antes Olha perfeita para o seu almoço de domingo em família hein Ah eu tenho certeza que você vai amar essa receita Bom nós vamos usar 4 coxas e sobrecoxa já desossadas Eu vou temperar com sal a gosto Cheiro verde 2 colheres de mostarda E 3 colheres de maionese E daí é só mexer muito bem Olha só se você não souber desossar a coxa e sobrecoxa Não esqueça de colocar aí embaixo nos comentários que eu posso providenciar um vídeo para te ensinar Bom vamos adicionar agora 3 dentes de alho Bem amassadinho tá Lembrando que o tempero é totalmente opcional tá gente É a gosto e você pode adicionar aí mais algum tempero da sua preferência Bom aqui vamos deixar marinando por pelo menos uns 30 minutos em geladeira Para preparar é bem simples Vamos esticar o frango Colocar uma fatia de bacon Um pedacinho de tomate Um pedacinho de tomate Um pedacinho de tomate Cenoura E um pedaço de calabrisa Bom gente agora é só a gente enrolar E aqui com a ajuda de um barbante Nós vamos colocar o barbante por baixo da peça Dá um nó Agora a gente passa de novo por baixo E dá outro nó Bem simples né Bom se você não quiser usar o barbante não tem problema Pode usar palito também Olha como ele fica bem enroladinho gente Bom vou fazer mais outro aqui para você ver Lembrando que eu cortei tudo em tirinhas tá Para facilitar na hora da gente enrolar E já me conta de que cidade você está assistindo esse vídeo Para que eu possa te cumprimentar Eu sou a Drica aqui de São Paulo É importante que você aperte bem esse nó Hoje eu quero mandar um beijão para aqueles seguidores Que todos os dias vem aqui na nossa página Confira o vídeo do dia Que Deus abençoe cada um de vocês Bom a gente vai colocar numa forma Se a sua não for antiaderente Você pode untar ela com um pouquinho de óleo Ou colocar um papel manteiga Por cima vamos colocar um bom fio de azeite Bom vamos tampar com papel alumínio Agora a gente vai assar em forno alto 230 graus Daí a gente deixa por 40 minutos Depois a gente retira o papel alumínio E deixa dourar aí por mais ou menos uns 40 minutos novamente Mas isso depende de forno para forno Mas olha que maravilha que fica gente Vale muito a pena fazer Isso aqui fica sensacional Sabor delicioso Tá com vontade de comer uma carne assada? Eu super aconselho você fazer essa delícia É muito bom Lembrando mais uma vez que você pode usar peito de frango Ao invés da coxa e sobrecoxa Se você não souber desassar Embora seja bem facinho gente E hoje eu quero mandar um beijão muito especial Para o pessoal do Youtube Que tem deixado as mensagens ali nos nossos vídeos Que Deus abençoe a vida de vocês E se você não conhece nosso canal Corre e já se inscreve Para você não perder nenhuma receitinha Beijão gente E fiquem todos com Deus Tchau tchau